Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Far Cry Primal Aquele jeito, pra você aí que já faz parte da nossa máfia sinistrosa, gosta do canal, gosta do conteúdo aí Vai deixando aquele like monstro maroto pra dar uma força, beleza? Pra você que é novo, chegou agora, tá meio tímido, fica de buena, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado Bele? Bele Lembrando que no canto direito, em cima da tela vai estar o i pra vocês Clicou, você vai aí direto pra nossa playlist da sériezinha aí de Far Cry, beleza? Só clicar, você tem um videozinho atrás do outro na sequência, de boa aí pra galera É, o vídeo anterior deu uma zica galera, né? Eu gravei tudo certinho, só que na hora de editar ele deu uma cagada aqui no programinha E depois de um tempo ele ficava com a tela preta, quem me avisou foi o Ítalo, muito obrigado, é o Ítalo Aí eu acabei tendo que remover o vídeo do canal Porque só ficava uma tela preta e por isso não teve o vídeo anterior aí de Far Cry Primal Então, o que aconteceu basicamente foi que eu cheguei aqui na área pra matar a líder dos Isila Tá? Eu spawnei aqui, entrei dentro da área, libertei alguns caras da minha tribo Então, nada demais, beleza? Vamos continuar então aqui Eu vou pegar mais um pouquinho aqui de madeira E vamos agora libertar mais um cara ali que tá marcando Provavelmente esse aí vai dar merda porque só tá ele marcado Tem algum bicho atacando umas galinhas ali, sei lá, mano Ó, ó Nossa, velho, meu... Meu tigre se envolveu numa treta com... Puta merda Vai embora Vai embora, mamute Caraca, velho Puta, deu bosta Deixa o meu tigre aí Eu vou pegar a folha vermelha aqui que eu acho que eu vou precisar Meu tigre vai morrer, velho Meu tigre vai morrer Não vai dar pra eles saírem dali e eu resgatar ele Deixa eu pegar já uma outra florzinha vermelha aqui Aí Já era Aproveitar que estamos do lado aqui e a gente pega já outro galho Vambora Tá ligado, né? Meu tigre, ele é meio... Meio porradeiro, né? What the fuck? Não acredito que o mamute... De novo aqui, velho Já tá apertando um F e não vai, ó Puta merda Toma Errei uma flechada nesse cara Vambora Eu acredito que o mamute teve a moral de ir atrás de mim Continuar indo atrás de mim ali, velho Vou te falar Eu tenho... Minha mãe passou açúcar em mim Só pode Vamos lá, Alce Vai, Alce Sai Tem um... Uns cara ali, ó Eu tô evitando... Lutar com esses cara Pra mim não gastar... Flecha Essas coisas, né? Tem um... Um bagulho de fogo, eu acho que ali, ó Pra gente fazer uma... Uma... Como fala? Sai pra lá Viagem rápida Dá pra fazer uma viagem rápida pra lá Primeiro a gente vai ter que... Eliminar os... Os cara daqui, né? Vamos subir OK Amém Hmm Você vai ir Vem Vamos subir Você vai ir E Ou 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 Oufich ouոว Olha isso velho, não acerta minhas flechas de jeito nenhum, mano, mesmo marcando headshot. Já era, vamos tacar fogo aqui, ó, já era, aumento da população, hein, já, 13 de 16 pira tomada, já estamos quase, então, vou pegar minhas flechas no corpo desse cara, já era, vamos ver o que tem no saquinho aqui, peraí de macaco, macaco. Mamadeira, mamadeira. Mamadeira. A bolsa tá cheia, então, vambora. 123 metros. Meu tigre parou de me seguir, meu Deus. Opa, ô carai, perdi o botão errado. Já temos uns... Já foi um... ... 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 Chegou um mamutão ali pra ajudar, mano. Opa, atrapalhar mais. Sai da frente, tigre! Olha, o cara derrubou meu tigre. Porra! Isso que a mira tá em cima, hein? Filho da puta, vai acionar o... Já acionou, já. Ó, já tem uns caras vindo aqui, já, ó. Sai, tigre! Porra, tigre! Chato! Toma no pescoço. Na cara. Na nuca. Olha quantas flechas você tem que dar no cara pro cara morrer, mano. Toma na cara, então. Nada que um... Isso! Ajuda... Ajuda o tigre... E toma na peira. Que saco, velho. Puta, merda. Da hora, eu não tenho nem bomba de abelha. O que é que tá acertando eu, cara? Minhas próprias habilhas que eu... Toma na cara, então. Morreu todo mundo? Porra, pô. Porra, pô. Porra, pô. Porra, pô. Porra, pô. Porra, pô. Vai lá, mata aí, vai. O cara tá vivo ainda. Não tenho carne. E agora? Pra onde nós vamos? Encontre os Winja... Fora do templo. O mutão tá ali. Agora que tem a carne aqui. Não, pele de cervo. Onde que os caras guardam a carne? Ah, que seja. Vamos com o tigre... Com essa vida aí mesmo. Aqui tem carne, não tem? Tem, ó. Porra, mas... O tigre tem que ficar... Parando na minha frente, cara. Que saco, mano. Eu odeio isso. Morreu com o bundão pra cima, né, tia? Vamos lá. Vamos encontrar com os Winja fora do templo do Batari. Vai rolar uma treta tretosa agora. Ui, ó. Tem um tigre... Um leão branco aqui. Tem um urso ali. Deixa... Deixa eles se matarem. Vamos pegar mais... Madeira. Puta, mamute. Sai pra lá, mamutão. Nossa, tem alce brigando com o urso. Tá virando um UFC do mundo animal aqui, mano. Ó, só no estilo... Marmadeira. Ah! Eu nem vi você, ursão. Ah, boa. Eu vim aqui mais pra eu dar uma olhada nessa... Se dava pra subir ali, mas olha. Tem uma missãozinha ali, ó. O que que é essa missãozinha? Eliminação. Matar o líder. Mas não é matar líder, rapaz. Eu tenho outra missão. Daqui a pouco não vai ter mais nenhum deles. É um bicho do meu lado que eu nem vi, ó. O que é aquilo ali? Rinoceronte. Rinoceronte é... Treze, hein, mano. Rinoceronte não é... Não é pra brincar, não. Vixi, tem uns... Vixi, tem uns... Só tem ele aqui? Não, tem mais, ó. Isso, faz bastante barulho. Eliminação furtiva é assim, mano. Isso, come a carne dele aí. Fica bonzinho que o negócio vai ficar meio tenso pro nosso lado, hein. Fica com a saúde cheia. Puta, o que é isso aqui? É rinoceronte? Ou é búfalo? Se for búfalo, beleza. Ele ainda meio que foge da gente. Deixar aqui a abelha no esquema. Ah, mano. Ô, rinoceronte dos caralho. Olha, apertando o X aqui, não dá facada. Toma na cara, então. Tá rinoceronte chato, velho. Me deixa, mano. Ah, minha fera tá morrendo. Puta merda, viu? E agora? Falei pra deixar quieto, mas não. Vou ficar sem a fera também agora por enquanto. Só de raiva. Tem pro batalha aí. Ativar o olho de Tandera. E aí, mano? Agora eu vou spawnar aqui. Contém os guardas de Zila. Ai, vai dar bosta. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Tem hora que você tá com a mira perfeita e não pega. Tem hora que você tá com a mira exata no inimigo, mas não pega. Puta merda, na hora que eu soltei a flecha, pegou no monólito. Vai lá, mostra o que você é feita. Toma na cara. Puta, meti a máscara aqui. Sua fera não pode alcançar o alvo. Sua fera não pode alcançar o alvo. Já que eles ficam com medo de mim agora? Porra, mano. Eles são tudo... Tá marcando que é tudo branco, esses aqui. Chacina, maluco. Chacina. Tem um ali que eu vi. Sai! Eu não acredito nisso, viu? Tá se escondendo aí, né? Esconde então na minha facada, no jugular. Mano, o tigre consegue colocar a cara exatamente onde eu vou atirar a flecha, mano. Mano, é sensacional, cara. É como atrapalha. É incrível, cara. Faz, hein? Vai lá. Faz a matança. Nossa, no ombro. A musiquinha até tá... A musiquinha é tipo aquelas... Você é o pico das galáxias. Vai. Faz a desgraça acontecer. Tá cheio de osso. Cadê? Não tinha uma sacolinha aqui? Eu tô muito louco. Tem carne. Com certeza vai rolar uma treta tretosa. Tem que não pegar no ar, hein, mano? Isso aqui é um tigre bem treinado, só que não, hein? Tô cheio de flechas e lanças. Agora vai dar a merda grande. Sai pra lá, vagabunda. Cadê meu tigre, uma hora dessa? Tixo, você mora. Batari. Batari. Caralho! Ela me deu uma flechada, já... Já me... Isso, fica bem aqui, onde eu não consigo... Já me deu uma flechada, já me deu uma flechada, já... Já me deu uma flechada. Agora, vem! Olha, velho! Uma flechada que ela me deu, já... Tira minha... Minha HP inteira! Já me deu uma flechada... E aí E aí E aí E aí E aí Piranha Cadê vão atirar fogo nessas porra aqui ó pra ela não ficar se escondendo E aí 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 Tigre você tá começando me Me encher o saco velho na boa Olha isso mano Ó Ó Vai cuidar dos Tomando flecha de um lado flecha do outro Ó Ó Ó Ó Ó Tá E aí Tamo no olho Virou uma treta de flechas Ih, mano, minha... Morre! Isso, dá as costas pra mulher que dá um hit E já dá merda Vai, 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 sai da mira da mulher A mulher ali tá de TPM, toma aí É isso aí Eu sou a mulher! Eu não sei se você quer que ela seja Eu sei! A fragilidade que você está vivendo Viver... Pra quem você está vivendo Essa é a sua vida É que eu estou me apontando Bom, do rock e do rock É que eu estou me apontando Eu não estou me apontando Eu acho que são as pessoas Umas bombas. Porra, mano. É um de um lado, outro do outro. Acabou meus bagulho de vida, hein, mano. Olha isso! Eu apertei o... Calma aí, tem que acertar na cara dela. Porra! Acabou o meu negócio de abelha também. Puta, acabou minhas carnes. Acabando tudo nessa porra. Vamos jogar uns... Umas bombas dessa nela ali. Ver se ela vai curtir. Acabou também minhas bombas. Oh, meu Deus! Nossa, a mina... Acerta... Acerta a flecha de... Andando ali, correndo. Dá a cara aí, vagabunda. Ih, ela vai chamar de novo os amigos dela. Falei? Então agora deu bosta. Vai, mano! Porra! Ai! Aqui eu posso cair? Posso. Sério que eu não consigo subir aqui agora? Porra! Porra! Vai, russão! Meu urso tá pegando fogo. Coitado. Aaaaah! Nossa, acabou minhas flechas Porra, é sério? Que o cara matou meu urso também? Acabou minhas bombas de... Cara, você tem que acertar trocentas... Eu não tenho carne pra curar meu urso... Eu não tenho carne pra curar meu urso... Tô vendo que vai ser um demônio ali... E dar aquele fogo ali, mano... Até chamou de novo os amiguinhos dela... Ela tá vindo pra cá, mano... Calma aí, calma aí... Ah, sério que eu tomei uma bola de fogo na... Olha isso... Tomei bola de fogo por nada... Opa, toma aí a facada no... No bucho... Calma na cara, então... Calma você também, volta... Cadê meu lobo? 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 Eu não consigo Consigo atacar pelas costas Não quero ver bosta nenhuma Olha lá, derrubou meu Meu lobo Morre cara Puta, cê é chato demais Toma na cara Porra mano, que Que maluco chato Vamos chamar outro Aí, tem uma facada nela Caraca, mano Você que vai virar cinza A piranha Nossa senhora Brutalidade total, irmão Aleluia Vitória Já tem um pra gente resolver a história lá, né Os macacão lá Guarvati, Guava Guarvati O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Aaaaaah! Não, não, não! Avação para você! Avação para você! Não, não! Não, não! Já ficou doidão com esse suquinho aí de sereja, hein? Acordei no meio do nada Eita, nós, ó As cinzas Tempo de batalha concluído Mais um Caraca, eu gastei metade dos meus Dos meus, das minhas criaturas pra Pra isso Vamos lá falar com o maluco lá Tava com medo dessa mulher Eita, eu vou falar com o maluco lá 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 A CIDADE NO BRASIL Cara, acho que ia conseguir ali ser um Talvez um Um líder Da nossa força ali de Militar Tomou na lomba, vai ser o chefe dos fazendeiros Bom, galera, mas é isso Eu vou finalizar aqui o vídeo Espero que tenham gostado aí demais Essa gameplay A gente se vê no próximo vídeo Sinistro se despedindo Grande abraço pra vocês Valeus, fui Tchau